Bom dia pessoal da pecuária, como anda vocês, como andam suas propriedades, como anda a vida da gente que é pecuarista, que trabalha de noite e que sempre trabalha com sonho na cabeça Hoje a gente vai ver esse vídeo aqui do Rebanho Albuquerque onde eles estão indo buscar a vacaria, eles vão mostrar um pouco o touro deles, touro triunfo e também vão mostrar o resto da vaca antes da tirada do leite Então, acompanha aí Pode ir Música Música Música